O viado, porra, quase bato em tudo, para aí Bicho, você foi reto, eu fui reto, daí você para bem na minha frente, eu quase bato Desci do lugar que vai e vai, eu sigo A sorte dos dois, que a poupa é leve, na hora que chegou aqui, eu fiz assim Tu vai ver no vídeo Eu pensei que tu estava lá longe Eu estava atrás de você, você parou com a olhada, eu só assim É bom né, você freou com tudo, ficando com dúvida No embalo que você veio, daí você foi aberto, ele vai direto, daí eu estava vindo atrás Mas daí do nada você freou, eu dei lá da puta E aí 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.